Dos funcionários da Prefeitura de Maringá, daqui a pouquinho tem informação direto da Câmara de Vereadores, tá bom? Vamos ver agora sobre um acidente violento que aconteceu na Avenida Gastão de Gal, aqui em Maringá. Uma moto, você vai ver a imagem, do jeito que ficou a motocicleta, uma batida violenta da moto numa caminhonete. Nossa equipe esteve no local do acidente, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Reportagem Ricardo Freitas. Acidente na Avenida Gastão de Gal, em Maringá, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta. O senhor da caminhonete estava saindo, ele estava estacionado, ele foi fazer a conversão aqui, o rapaz da moto veio em alta velocidade, ele estava, e bateu em cheio ali na caminhonete, ele voou, parou ali do outro lado da pista. Na moto estava um rapaz de 20 anos, que sofreu um ferimento grave na perna. Ele primeiramente foi socorrido por duas enfermeiras que passavam aqui pelo local. Tinha duas enfermeiras, prestou os primeiros socorros e até a chegada do SAMU. O rapaz foi parar longe então? Foi, foi parar longe, ele voou na batida. Um susto para todo mundo que estava perto aqui? Foi, foi um barulho bem, foi um estouro, foi bem, foi feio. A moto que o rapaz estava ficou assim ó, na vertical, com o farol para baixo, a parte da frente bastante comprometida e quebrada, a roda também bastante retorcida. A carenagem na lateral também caiu toda e a caminhonete ficou bastante avariada nessa lateral aqui ó. O jovem voltava do trabalho para ver a mãe que mora em terra rica. Ele foi encaminhado para a Santa Casa. O motorista da caminhonete não se feriu. Comerciantes com quem conversamos, mas que não quiseram gravar entrevista, disseram que acidentes são frequentes. Neste trecho da Gastão Bidigal. Aí a gente vê, a Falco é uma moto grande, né? Pelo que contou a testemunha, a caminhonete estava estacionada e o condutor, ele foi fazer, ele foi fazer a conversão. E entrou, o motociclista vinha e não conseguiu frear e o impacto foi violento. A pancada foi tão violenta que o motociclista voou por cima da caminhonete e foi parar na pista contrária. Por Deus, não vinha nenhum carro na hora, né? Que poderia até acontecer o atropelamento ali da pessoa no local do acidente. A vítima, a gente vê pelo estrago da moto, né? A vítima foi socorrida, considerada ali pelo corpo de bombeiros e pelo médico do SAMU. Estado grave à frente da moto. Olha a roda como é que ficou, toda destruída. Isso demonstra que a pancada realmente foi bastante violenta de torce para a recuperação agora da vítima no hospital. E é mais um acidente na avenida Gastão Vidigal, aqui em Maringá. O pessoal tem que ter noção. Ah, eu vou fazer o contorno, mas não é saindo do estacionamento aqui, cruzando a pista. Pega a avenida, anda um pouco, né? Uns 200, 300 metros. Lá na frente você vai fazer a conversão com toda a segurança. As pessoas têm que ter pelo menos a noção para não causar ali o acidente. É uma avenida que tem o limite de velocidade a 60 km por hora, né? Só que tem muita gente que não anda a 60 km por hora. Essa é a realidade. E os acidentes continuam...